Oi pessoal, meu nome é Levi e hoje a gente vai gravar um vídeo sobre Moisés. Bom, era um tempo que os escravos sofriam muito, sendo cativos no Egito por muitos e muitos homens. E eles tinham uma esperança de que um libertador ia libertar o povo de Israel, da escravidão do Egito. E o faraó, quando soube, quis que matasse todos os bebês hebreus. E uma mulher chamada Jeuquebede fez uma cesta para proteger o seu filho e colocou no rio com um bebê. Depois, a filha de faraó encontrou o bebê que estava na cesta e por ter tirado das águas, Ela chamou o nome dele de Moisés e eu só estou gravando uma parte, mas a segunda parte eu vou gravar depois. Até mais, pessoal!